Você sofre com varizes, tem aquela sensação de peso, cansaço no final do dia e além disso, quando você vai botar uma roupa curta, isto realmente te incomoda. E você já parou pra pensar o que pode estar causando essas varizes? Quais são os fatores que estão levando você a ter varizes? E principalmente, o que você pode fazer pra prevenir a piora das tuas varizes? É sobre isso que falaremos aqui nesse vídeo, então assiste ele até o final, não perca nenhum detalhe e cuide cada vez mais da sua saúde. Olá, eu sou Alex Dornelli, cirurgião vascular, especialista em tratar e prevenir as doenças que acometem a nossa circulação. Através desse canal aqui, milhares de pessoas já foram ajudadas com informações importantes pra cuidar cada vez mais da sua saúde. Então se você realmente cuida da sua saúde, já vai aqui embaixo, te inscreve no canal e aproveita e aciona o sininho de notificação que dessa forma, toda semana, quando tem conteúdo novo, você é notificado, ok? Então vamos lá. Varizes são aquelas veias dilatadas e tortuosas que acometem principalmente os membros inferiores e tiram muito a qualidade de vida das pessoas. Lembrando que as varizes podem trazer consequências importantes, como tromboflebites, que são tromboses venosas superficiais, úlcera nas pernas, além de incomodar muito esteticamente e ter até um relacionamento com depressão. Tem pessoas que entram em depressão devido à insuficiência venosa. Então vale a pena você cuidar realmente da sua saúde pra evitar que essas varizes piorem. Mas o que será que está causando as tuas varizes? Quando a gente fala em causa de varizes, a gente fala em fatores de risco. Fatores de risco são características, condições, comportamentos que aumentam a probabilidade de ter determinada lesão ou determinada doença. No caso aqui desse vídeo, eu vou falar dos cinco principais fatores de risco relacionados com as varizes. E o quinto, ele realmente é o mais importante. Mas vamos lá. Primeiro, idade. Quanto mais idade você tiver, maior a chance de você ter varizes. Inclusive, é muito raro a gente ver varizes em crianças, enquanto que nos idosos, acima dos 70 anos, mais de 70% tem varizes. Isso está relacionado aí com a perda muscular dos membros inferiores, porque a gente sabe que a musculatura da panturrilha ela é muito importante na manutenção da circulação e também está relacionado com o envelhecimento da própria veia, da parede da veia, das válvulas, que vão ficando doentes com o aumento da idade. Existem muitas hipóteses aí pra explicar isso, mas o que a gente sabe é que quanto mais idade você tiver, maior a chance de você ter varizes. Segundo, as varizes estão sim relacionadas com o gênero. Por exemplo, a gente sabe que as mulheres, devido aos seus hormônios, estrógeno e progesterona, elas têm um maior risco de ter varizes. Além disso, a gente também nota que os homens acabam se cuidando menos e quando chegam ao nosso consultório, têm as varizes num estágio mais avançado, talvez por acreditarem que apenas por estética que deve tratar varizes. E não é por isso. As varizes podem, sim, trazer complicações severas, como trombose venosa superficial, que é a tromboflebite, como formação de úlceras na perna, que trazem uma diminuição muito grande na qualidade de vida. Então, os homens acabam deixando de cuidar a sua saúde, enquanto que as mulheres cuidam mais. E isso faz com que a gente note também que as mulheres acabam sendo mais prevalentes aí no nosso consultório. Mas tem, sim, uma relação com hormônios femininos. Por isso que a gente também fala que os anticoncepcionais, eles também podem piorar as suas varizes. Então, está relacionado, sim, com os hormônios femininos. Terceiro, obesidade. Pacientes com aumento da circunferência abdominal têm mais varizes do que os pacientes que têm um peso normal. Isso ocorre devido ao aumento da pressão dentro do abdômen. Essa pressão, ela comprime as veias lá dentro do abdômen. E essa compressão das veias faz com que o retorno de sangue dos pés de volta ao coração esteja prejudicado. E como esse retorno está prejudicado, aumenta a pressão dentro da veia. Aumentando essa pressão do sangue dentro da veia, faz com que elas fiquem mais dilatadas e fiquem mais doentes no futuro. Então, obesidade também é o fator de risco. O terceiro fator de risco que a gente comentou. Um quarto fator de risco é durante a gestação. Mulheres, quando engravido, devido à alteração hormonal, aumento da progesterona no primeiro trimestre da gestação, isso faz um relaxamento das veias, porque tem que agregar ou tem que abrigar mais sangue, porque vai nutrir o bebê lá. Então, a mulher vai aumentar a quantidade de sangue e precisa ter mais veias ou veias um pouco mais dilatadas para abrigar todo esse sangue. E isso faz também com que piorem as suas varizes, principalmente a partir da segunda gestação. Mas não é só isso. Elas também aumentam a circunferência abdominal, porque aumentam o tamanho do útero. Aumentando o tamanho do útero, também comprime as veias lá na posterior do abdômen, assim como acontece no paciente obeso, e aí elas acabam tendo mais varizes. Agora, quando elas ganham o nenê, a sua circunferência abdominal diminui, essa pressão intra-abdominal diminui, e as veias vão tendendo a voltar ao normal. Por isso que a gente nem indica tratamento na gestante, algum tratamento com algum procedimento durante a gestação, porque a gente sabe, não tem que fazer nenhum tipo de tratamento, a não ser usar meia elástica nesse momento, e depois que nascer o bebê, cerca de seis semanas após, as veias vão voltar ao normal. Algumas veias que já eram doentes previamente, elas realmente não ficarão sadias. Mas aí é o momento, daí sim, de você procurar ajuda médica, seis semanas depois de ganhar o nenê. Então, a gestação é o quarto fator de risco que a gente falou, devido à desregulação hormonal, e devido ao aumento do volume do abdômen. E um quinto fator de risco, e realmente o mais importante, é a hereditariedade. A gente sabe que, quando você tem familiares com varizes, o risco de você ter varizes é muito maior. Por exemplo, se a tua mãe e o teu pai tiverem varizes, o risco do filho de ter varizes é maior que 90%. Quando só um deles, só o pai ou só a mãe tem varizes, o risco, se for paciente do sexo feminino, é 60% ter varizes. Enquanto se for do sexo masculino, já cai para 25%. E no caso de nem o pai, nem a mãe ter varizes, a chance de você ter varizes é cerca de 20%. Aí eu sempre falo, para você analisar aí, que você deve ter, sabe aquela tia que você não gosta lá? Pois é, talvez ela que entendeu essa característica aí de ter varizes, tá bem? Brincadeiras à parte, a gente sabe que não existe um único gene que esteja trazendo as tuas varizes aí, mas acredita-se que um somatório de genes estejam implicados no surgimento de varizes nas pessoas. Então, tem sim uma relação genética, uma condição genética por trás de tudo isso. E por isso, a história familiar é sempre muito importante. Mas olha só, no início do vídeo, eu disse para você que eu ia dizer para você algumas atitudes que você deve tomar para prevenir a piora das tuas varizes. Existem atitudes que não têm o que você fazer. Por exemplo, a tua genética não tem como correr atrás, assim como querer diminuir a idade não tem como, a gente precisa viver mais, cada vez mais com saúde. E também, a questão da gestação, o que você tem que ter, ficar muito atento é para não ganhar muito peso durante a gestação. Agora, atitudes que você pode fazer sim. Primeiro, atividade física. Mas qual o tipo de atividade física? Atividades físicas aeróbicas, como caminhada, corrida, bicicleta, elas são importantes? São importantes principalmente para a manutenção do teu peso. Lembrando que a obesidade é fator de risco. Então, se você quiser atividade física regular, você vai diminuir o peso, vai evitar a piora das tuas varizes. Mas mais importante do que isso, é fazer um fortalecimento da musculatura da tua panturrilha. Quando você fortalece a musculatura de todo o membro inferior, isso ajuda muito a prevenir a piora das varizes. Então, sub-escada, fazer musculação, o pessoal pergunta, posso ir para a academia? Não vai piorar minhas varizes? Não, muito pelo contrário. Você deve ir para a academia e fortalecer muito a musculatura dos membros inferiores. Então, já converse com o teu personal lá, faz bastante atividade para fortalecimento da musculatura dos membros inferiores, que isso, sim, previne a piora das tuas varizes. Inclusive, tem um vídeo que eu ensino você a fazer exercícios em casa para fortalecer a musculatura da panturrilha e eu vou deixar a descrição aqui nos comentários. Segunda atitude que você pode tomar, usar meia elástica compressiva. Se você fica muito em pé ou trabalha muito sentado, eu aconselho que você use meia elástica compressiva, apesar de não ter nenhum trabalho garantindo que você vai estar prevenindo as varizes, é muito óbvio que se você estiver fazendo uma pressão de fora para dentro lá no teu membro inferior, você está diminuindo a pressão lá dentro da veia. E se você está diminuindo a pressão dentro da veia, você está prevenindo que ela faça a sua dilatação. Então, eu aconselho as pessoas a usarem meia elástica compressiva diariamente no seu trabalho ou um período que fica mais em pé numa prevenção da piora nas tuas varizes. Além disso, se você trabalha muito sentado, vai lá, pega uns intervalinhos, ergue as pernas, movimenta o teu tornozelo para movimentar a musculatura da panturrilha, faz circular um pouco o sangue e depois volta a tua atividade. Sempre é bom você fazer a cada duas, três horas um pouquinho de repouso com as pernas elevadas para prevenir a piora das tuas varizes. E terceira atitude muito importante é tratar precocemente as varizes. A gente sabe que as varizes fazem parte da doença venosa crônica, essa doença ela não tem cura mas tem tratamento. Quanto mais cedo você tratar as varizes mais você está freando, combatendo a doença porque ela é progressiva. Se você não fizer nada ela vai estar aumentando e piorando tanto em tamanho quanto em quantidade cada vez mais indo para suas formas graves como eu comentei lá no início do vídeo. Ela pode dar trombose venosa superficial que pode levar a uma trombose venosa profunda que é muito grave porque pode ir com águas para o teu pulmão. A gente também sabe que as varizes podem trazer feridas nas tuas pernas que deixam a qualidade de vida lá embaixo além dos sintomas e do incômodo estético que a gente comentou. Então a atitude de tratar precocemente as tuas varizes também previne a piora delas. Tá bom? Então, se você está sofrendo com varizes comece agora a tomar essas atitudes que eu falei e se você gostou do vídeo já aproveita e compartilha com as pessoas que você gosta e um grande abraço até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho